Rosa pra uma rosa Clor para um bouquet Brasco para um perfume Que tem cheiro de você Duas taças de champanhe Vela para um castiçal Um anel de noivado Lindo sem igual É assim que eu te desejo Com amor e com ciúme Quero te encher de beijo Respirando sem perfume Com ciúme e com amor É assim que eu te desejo Quero regar sua flor Te cobrir com meus beijos No seu rosto um sorriso Lindo encantador Sua pele perfumada Com o cheiro do amor Coroa para uma princesa Coroa para uma princesa Para seus pés um coxinho Uma jata de sobremesa E uma coxa de certinho É assim que eu te desejo Com amor e com ciúme Quero te encher de beijo Respirando sem perfume Respirando sem perfume Com ciúme e com amor É assim que eu te desejo Quero regar sua flor Te cobrir com meus beijos Te cobrir com meus beijos Rosa para uma rosa Flor para um bouquet Plástico para um perfume Que tem cheiro de você Que tem cheiro de você Duas taças de champanhe Duas taças de champanhe Vela para um castiçal Um anel de noivares Lindo sem igual É assim que eu te desejo Com amor e com ciúme Quero te encher de beijo Respirando sem perfume Com ciúme e com amor É assim que eu te desejo Quero regar sua flor Te cobrir com meus beijos Do seu rosto um sorriso Lindo encantador Sua pele perfumada Com o cheiro do amor Coroa para uma princesa Para suas tais Um coxinho Uma já de sobremesa E uma coxa de cetim É assim que eu te desejo Com amor e com ciúme Quero te encher de beijo Respirando sem perfume Com ciúme e com amor É assim que eu te desejo Quero regar sua flor Te cobrir com meus beijo Te cobrir com meus beijos É assim que eu te desejo Com amor e com ciúme Quero te encher de beijo Respirando sem perfume Respirando sem perfume Com ciúme e com amor É assim que eu te desejo Quero regar sua flor Te cobrir com meus beijos Meu filho Me dá um beijinho Me faz um carinho Me chama de amor Me chama de amor Pois se não Eu fico tão triste Juro não resisto E choro de dor E choro de dor Eu tô tão sozinho Não tenho carinho Não tenho carinho Não tenho carinho E na praça E na praça Pra você sentir graça Eu piso numa casca E levo um tom Pra ser infeliz Olha Eu te amo Eu te amo Eu te amo E na praça E na volta Você tá cansado Seu sono é agitado Eu sinto um carinho Me reclino Por sobre o banco Nos olhos um pranto Te dou um beijinho Boa noite meu filho Olha Eu te amo Eu te amo Eu te amo Olha Eu te amo Eu te amo Eu te amo Olha Eu te amo Eu te amo, eu te amo Naquela tarde numa oficina Apareceu uma menina Que trazendo no teu colo Amamentava outra menina Dove mãe e filha sem família Filha jovem sem amanhã O coração daquele homem Acelerou, ele sentiu Que dentro do teu peito Um louco amor Ali surgiu Dove mãe e filha sem família Filha jovem sem amanhã Veio convite pra moça Em sua casa e trabalhar Na verdade ele queria Para poder Para poder Lhe conquistar Dove mãe e filha sem família Filha jovem sem amanhã Do seu amor Do seu amor Do seu amor E filha sem amanhã Filha jovem 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 sem amanhã Se inscreva no canal 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 E você 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 E você